Já pensou em estar de boa na fazenda, no campo, passeando no rio e achar uma pedra preciosa? Agora pensa aí, se você achar uma pedra preciosa, você saberia que de fato ela é uma pedra preciosa ou acabaria descartando ela? Sabia que tem certas pedras que as pessoas encontram e acabo achando que ficaram ricas que encontraram alguma pedra preciosa. Mas na verdade, se trata de um material sem valor. Então, para você não acabar iludido também, no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Pedras que são confundidas com pedras preciosas. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achadas. No vídeo de hoje vamos mostrar algumas principais pedras achadas na natureza que confundem as pessoas e fazem elas acharem que estão diante de uma pedra preciosa. Se você for novo por aqui, aproveita e deixe a sua inscrição e deixe também o seu like para acabar não esquecendo ao longo do vídeo. E assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Na natureza existem vários tipos de pedras preciosas. Aqui no canal já falamos de várias delas e de como elas podem ser achadas na natureza. Mas também na natureza existem alguns materiais que podem confundir as pessoas e fazer com que elas achem que encontraram algo valioso. Mas na verdade é algo sem valor. Ou em alguns casos que não é tão valioso assim como as pessoas pensam. Um dos exemplos mais comuns é o caso da pirita, que é conhecida como ouro de tolo. A pirita é uma combinação de minério de ferro, enxofre e alguns outros minerais. Ela é bem pesada e em alguns tem uma cor meio amarelada. Ela lembra muito ouro, porém com um brilho meio exagerado. Já o ouro na natureza não é tão brilhoso quanto a pirita. Pois esse famoso caso do ouro de tolo, que é a pirita, ocorre no mundo das pedras preciosas também. Pois existem alguns materiais que são encontrados e confundem as pessoas, iludindo muita gente e fazendo com que elas achem que encontraram pedras preciosas. Esta lista de minerais que confundem as pessoas é um pouco grande, mas hoje vamos falar só de algumas delas. Um caso de as pessoas acharem pedras que podem ser confundidas com pedras preciosas é quando as pessoas encontram os famosos restos de forno de alta fundição. Mas o que é isso? É assim, os fornos industriais, alguns bem grandes, às vezes acumulam impurezas, ou mesmo areia no fundo. Quando são ligados, acaba formando uma borra de vidro no fundo do forno, por causa da sílica. Geralmente essa borra é de cores verdeadas, cinzentadas, às vezes azuladas, mas pode ser de outras cores também. O que acontece é que as pessoas acham esse material na natureza e se confundem com pedras preciosas. Mas alguém poderia falar, mas na minha pedra eu achei na fazenda, no mato, no morro, na cachoeira, não tinha nenhuma indústria por perto. Mas o que talvez você não saiba é que como o vidro é um material que não polui o meio ambiente, já que não libera nenhum resíduo, esse material dos fornos de alta fundição é descartado na natureza e pode ficar ali por milhares de anos sem causar nenhum dano. E isso justifica o fato de tantas pessoas acharem esse material e achar que é uma pedra preciosa. Mas vamos às principais características dessas borras que são os restos dos fornos de alta fundição. Elas geralmente têm cores meio opacas e quebram liso e podem ter um brilho intenso no lugar que foi quebrado. O principal ponto para identificar essas borras são as bolhas que podem estar espalhadas por toda a pedra. São bolhas de ar. Se for uma amostra um pouco transparente, a gente pode até ver contra a luz a formação de bolhas internas. São bolhas de ar de tamanho variado. Esse tipo de formação com bolhas de ar não ocorre na natureza. É muito comum as pessoas encontrarem esses materiais, essas borras e ficarem procurando alguma referência para identificar, mas sem sucesso, já que não vão encontrar nenhum mineral parecido com o que elas encontraram. E algumas chegam a pensar que estão diante de algo muito raro, de muito valor. Mas na verdade é simplesmente um vidro. Esse tipo de material é muito confundido, por exemplo, com a opala devido a sua semelhança na fratura em forma de concha, chamada de fratura concóide, quando a pedra se quebra. As cores, às vezes leitosas, também lembram a opala. Às vezes, quando o material é corado, tem uma cor mais intensa, ele também é muito confundido com safiras, principalmente os de cor azul e também esverdeado. E as de cor verde podem ainda ser confundidas com turmalina verde. Em alguns casos em que essa borra é negra e muito brilhosa, algumas pessoas chegam a achar que é diamante. Então, caso você tenha visto esse material por aí, agora você já sabe o que são. Não vai mais se iludir. Mas nem por isso você vai ficar triste ou desanimar. Falo isso porque algumas pessoas acabam ficando chateadas quando descobrem que guardaram uma pedra sem valor durante algum tempo. É bom aprender sobre as pedras preciosas, pois você precisa saber se está diante de um material com valor ou não. Já temos vários vídeos mostrando aqui no canal várias pedras preciosas. Há ainda uma outra pedra que merece destaque no vídeo de hoje, já que estamos falando de vidros, são os famosos vidros da terra. E as obsidianas coloridas. Essas pedras, assim chamadas de obsidianas, ou vidro da terra, de cor verde bem vivo, límpido, ou então de cor azul, são vidros fabricados, são produções humanas. Em geral, feitos na China, para servir de enfeites e de lapidação de bijuterias. E algumas pessoas acreditavam ser pedras preciosas verdadeiras. As obsidianas naturais existem sim, mas elas são geralmente de cor escura. Nós até já fizemos um vídeo mostrando as variedades dessas obsidianas que existem na natureza. São vidros naturais de origem vulcânica, mas não tem nada a ver com esses vidros ultracoloridos que o pessoal vende por aí, como vidro da terra e também como se fosse obsidiana, e não é. Teve um caso, há um tempo, em que circularam algum desses vidros de cor meio azulada, meio leitosa, semelhante a opala. Muita gente foi enganada no Brasil. Alguns foram vendidos a cerca de 12 mil reais o quilo. Para disfarçar, as pessoas misturavam esse material, que é um vidro, junto com outros lotes de outras pedras preciosas verdadeiras, para passar como algo natural. Mas era tudo vidro. Por isso é bom ter cuidado e sempre ter um pouco de conhecimento das pedras preciosas, mesmo que seja o básico. É por isso que sempre, na descrição dos vídeos, eu deixo o link do livro Gemologia para Iniciantes, do professor Juscemar, que é um livro digital bem barato e tem muita informação sobre as pedras preciosas, verdadeiras e suas características. Pessoal, ainda tem outras pedras naturais que podem enganar as pessoas e fazer elas pensarem que acharam pedras preciosas. Essas pedras naturais são pedras verdadeiras, só que valem muito menos do que as pessoas podem imaginar às vezes. Mas vamos falar sobre elas num outro vídeo, porque agora eu quero que você comente aí o que você acha sobre esse assunto. Você já achou algo parecido com tudo isso que nós mostramos aqui? Você tem dúvidas sobre alguma pedra preciosa? Gostaria de saber mais a respeito? Então, deixe aqui nos comentários e quem sabe o seu comentário não pode virar um tema de um próximo vídeo. Pessoal, obrigado pela companhia, um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais!